Eu plantava alho, pimenta malagueta e ervas medicinais. Então a minha raiz de vida é focada exatamente nessa agricultura, nessa atividade que gera pão para todas as mesas. E a gente sempre percebeu que é necessário desenvolver ações de políticas públicas que melhorem a vida das pessoas que vivem trabalhando na agricultura. Porque se o campo não planta, a cidade não janta. Que eu me orgulho de votar aqui na casa sempre sim no orçamento que vem indicado pelo nosso governador. Porque cada voto que eu voto sim, eu tenho certeza que aqueles recursos vão se transformar em políticas públicas, ou seja, em ações de governo que vão melhorar a vida das pessoas, sejam eles ou elas. Mas de modo bem especial, a gente ressalta o trabalho da mulher, porque ainda quando é o homem que está na agricultura, está lá na roça, a mulher está em casa cuidando das atividades que contribuem lá com a roça, preparando o alimento, levando lá para os trabalhadores, como muitas vezes ela chama, né? Vamos levar a comida lá para os trabalhadores. E outras partes do seu tempo também, ela própria, tem ido muito ao trabalho na roça. Às vezes, algumas já se capacitaram a dirigir o trator, né? Embora seja uma máquina pesada, mas a gente tem força e tem capacidade para isso. Então, eu sempre trabalho muito para que as mulheres recebam condições adequadas, inclusive com as normas da saúde, com os equipamentos necessários, para trabalhar na produção, na comercialização e ter renda, porque nós não queremos depender economicamente da renda do marido. Nós temos condições de ter a nossa renda para nos sustentar, para comprar o que a gente quiser. Afinal de contas, lugar de mulher é onde ela quiser. Legenda por Sônia Ruberti